Música Eu me perco ao me encontrar, sonho louco Amar demais, querer demais Sonhar até com a eternidade Fazes o meu mundo girar Fonte plena de felicidade Vou, vou livre Feito um passarinho a voar Vou, vou livre No céu do teu carinho a te amar A te amar Na imensidão do teu lindo inimigo olhar Eu me perco ao me encontrar, sonho louco Amar demais, querer demais Sonhar até com a eternidade Fazes o meu mundo girar Fonte plena de felicidade Vou, vou livre Feito um passarinho a voar Vou, vou livre No céu do teu carinho a te amar Vou, vou livre Feito um passarinho a voar Pegue a minha mão e vamos logo conversar Eu quero te ensinar todas as formas de amar Eu vou te mostrar que posso te fazer feliz Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Pegue a minha mão e vamos logo conversar Eu quero te ensinar todas as formas de amar Eu vou te mostrar que posso te fazer feliz Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis Amor igual ao seu é tudo o que eu sempre quis É só você dizer o que precisa pra sorrir Nada é impossível pra que eu possa te sentir O meu coração está clamando por você Não me diga não porque não saberei viver É só você dizer o que precisa pra sorrir Nada é impossível pra que eu possa te sentir O meu coração está clamando por você Não me diga não porque não saberei viver Amor, amor, eu vou, eu vou Eu vou te ensinar o que é amar Amor, amor, eu tô que tô te querendo Amor, amor, eu vou, eu vou Eu vou te ensinar o que é amar Amor, amor, eu tô que tô te amando Amor, amor, eu vou Eu vou te ensinar o que é amar Amor, amor, eu tô que tô te querendo Não faz assim, meu bem, não faz isso não Estou sofrendo tanto e dói o meu coração Não faz assim, meu bem, não faz isso não Estou sofrendo tanto e dói o meu coração Mas como dói ele dói demais, amor Mas como dói ele dói demais, dor de amor Foi pra muito longe, sumiu sem me dar explicação Deixou um vazio na minha vida Quebrou, machucou o meu coração Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Ela tá talento Não faz assim, meu bem, não faz isso não Estou sofrendo tanto e dói o meu coração Não faz assim, meu bem, não faz isso não Estou sofrendo tanto e dói o meu coração Mas como dói ele dói demais, amor Mas como dói ele dói demais, dor de amor Foi pra muito longe, sumiu sem me dar explicação Deixou um vazio na minha vida Quebrou, machucou o meu coração Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Loucamente vou procurar Pelo mundo vou me lançar Pelo mundo vou me lançar Dia e noite vou percorrer Até me encontrar com você Loucamente vou procurar Eu lembro muito bem Daquele beijo Eu lembro muito bem do seu olhar O nosso amor é forte e tão sincero E não tem previsão pra terminar E não tem previsão pra terminar E não tem previsão pra terminar Eu lembro muito bem daquele beijo Eu lembro muito bem do seu olhar O nosso amor é forte e tão sincero E não tem previsão pra terminar Eu dependo tanto desse amor Porque tudo que eu quero você tem pra me dar Você me dá muito amor Me faz sentir prazer Me dá carinho Me dá tudo o que vem de você Eu só preciso desse amor E nada mais Porque o carinho igual o seu É só você quem faz Você me dá muito amor Me faz sentir prazer Me dá carinho Me dá tudo o que vem de você Eu só preciso desse amor E nada mais Porque o carinho igual o seu É só você quem faz Eu lembro muito bem daquele beijo Eu lembro muito bem do seu olhar O nosso amor é forte e tão sincero E não tem previsão pra terminar Eu dependo tanto desse amor Porque tudo que eu quero você tem pra me dar Você me dá muito amor, me faz sentir pra ser Me dá carinho, me dá tudo que vem de você Eu só preciso desse amor e nada mais Porque o carinho igual o seu é só você quem faz Você me dá muito amor, me faz sentir pra ser Me dá carinho, me dá tudo que vem de você Eu só preciso desse amor e nada mais Porque o carinho igual o seu é só você quem faz Você me dá muito amor, me faz sentir pra ser Me dá carinho, me dá tudo que vem de você Eu só preciso desse amor e nada mais Porque o carinho igual o seu é só você quem faz Você me dá muito amor, me faz sentir pra ser Me dá carinho, me dá tudo o que vem de você Eu só preciso desse amor e nada mais O que eu quero me dar o seu é só você Vem me tenha se incendei A lua, o céu e o mar De amor sem grito ao meu ouvido Vem me enfeitiçar E assim me tenha Vem me queima forte o coração De sentimento maior que o vento Que sopra essa paixão Que me nasce, que me prende em você Que me envolve, que me faz te querer Te entregar de corpo e alma a paixão Que te dá meu amor Minha vida é o sabor Junto ao seu, no seu coração Vem me dar o teu carinho, ser o meu doce mel Vem me dar todas as estrelas do céu Vem me dar o teu gemido, ser o meu grande amor Vem me dar o teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu carinho, ser o meu doce mel Vem me dar todas as estrelas do céu Vem me dar o teu gemido, ser o meu grande amor Vem me dar o teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu amor Vem me dar o teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu amor Que me laça e que me prende em você Que me envolve e que me faz te querer Te entregar de corpo e alma a paixão Que te dá meu amor, minha vida é o sabor Junto ao teu, no seu coração Vem me dar o teu carinho, ser o meu doce mel Vem me dar todas as estrelas do céu Vem me dar o teu gemido, ser o meu grande amor Vem me dar teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu carinho, ser o meu doce mel Vem me dar todas as estrelas do céu Vem me dar o teu gemido, ser o meu grande amor Vem me dar teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu carinho, ser o meu doce mel Vem me dar todas as estrelas do céu Vem me dar o teu gemido, ser o meu grande amor Vem me dar teu beijo, a lua, o calor Vem me dar o teu carinho, ser o meu doce mel Tudo começou e logo acabou Já era como um sonho mas virou obsessão A gente até brincou, falamos de amor Foi tudo muito tarde, aconteceu, virou paixão Nunca mais você me convidou Nunca mais você telefonou Diante desse amor eu quero lhe pedir uma chance Se você pensar como vai ser Se você deixar acontecer Juro nunca mais saio com você como um lance Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás Ahá, ahá, ahá Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás Voltar atrás Mandar talentos Tudo começou e logo acabou Já era como um sonho mas virou obsessão A gente até brincou, falamos de amor Foi tudo muito tarde, aconteceu, virou paixão Nunca mais você me convidou Nunca mais você me convidou Nunca mais você telefonou Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás Ahá, 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 ahá Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais E quero meu amor voltar atrás Voltar atrás Não, não, amor comigo não, não, não Eu quero seu perdão, te amo até demais Eu pedi pra você não partir E implorei pra você não fugir De joelhos até supliquei pra não me deixar Eu senti saudade de você E rezei pra Deus te proteger Achando que seria um pesadelu E logo ia acordar Mas foi tudo em vão Uma grande ilusão Tenho que reaprender a amar Pra que eu possa ser feliz Aprendi a lição Preparei meu coração Só terei alguém quando sentir Que esse alguém ao menos Me respeite Banda talento Eu pedi pra você não partir E implorei pra você não fugir De joelhos até supliquei pra não me deixar Eu senti saudade de você E rezei pra Deus te proteger Achando que seria um pesadelo E logo ia acordar E logo ia acordar Mas foi tudo em vão Uma grande ilusão Tenho que reaprender a amar Pra que eu possa ser feliz Aprendi a lição Preparei meu coração Preparei meu coração Só terei alguém quando sentir Que esse alguém quando sentir Me respeite Mas foi tudo em vão Uma grande ilusão Uma grande ilusão Uma grande ilusão Tenho que reaprender a amar Pra que eu possa ser feliz Aprendi a lição Preparei meu coração Só terei alguém quando sentir Que esse alguém é o menos E agora para todos vocês Vamos a bailar Ronda Talentos Eu ia cantar E os outros a bailar Eu ia cantar E os outros a bailar Eu ia cantar E os otros a bailar Vem bailar Vem martelar Vem merengar Vem agitar Vem, vem bailar, vem martelar, vem merengar, vem agitar La Fiesta, cantando e merengando, não manda talentos Vem, vem bailar, vem martelar, vem merengar, vem agitar Vem, vem bailar, vem martelar, vem merengar, vem agitar Eu ia cantar e nós outros a bailar Vem, vem bailar, vem martelar, vem merengar, vem agitar Vem, vem bailar, vem martelar, vem merengar, vem agitar Eu ia cantar e nós outros a bailar 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 Hoje à noite eu só vou sair Hoje à noite eu só vou sair Se for com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Banda talentos Hoje à noite eu só vou sair Se for com você Hoje à noite eu só vou sair Se for com você Hoje à noite eu só vou sair Se for com você Hoje à noite eu só vou sair Se for com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Que essa noite você está tão lindo Te enlouquecer Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra sair com você, que essa noite você está tão lindo Me encontraria que essa noite você está tão lindo Você chegou bem de mansinho, invadi o meu viver Por um momento eu não queria, mas você enlouqueceu Você chegou bem de mansinho, invadi o meu viver Por um momento eu não queria, mas você enlouqueceu Ha, 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 o meu coração Ha, 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 desilusão Ha, 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 o meu coração Ha, 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 desilusão E eu te amei, te amo tanto Te amo até demais E agora me desprezas, me ignore muito mais E eu te amei, te amo tanto Te amo até demais E agora me desprezas, me ignore muito mais Ha, 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 desilusão Ha, 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 no meu coração Ha, 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 desilusão Ha, 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 no meu coração E o que é que eu faço agora para poder te amar? Durante toda a minha vida eu sempre vou te amar E o que é que eu faço agora para poder te beijar? Durante toda a minha vida eu sempre vou te amar Ha, 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 desilusão Ha, 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 no meu coração Ha, 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 desilusão Ha, 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 no meu coração Você chegou bem de mansinho, invadiu meu viver Por um momento eu não queria, mas você enlouqueceu Você chegou bem de mansinho, invadiu meu viver Por um momento eu não queria, mas você enlouqueceu Ha, 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 meu coração Ha, 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 desilusão Ha, 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 meu coração Ha, 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 desilusão E eu te amei, te amo tanto, te amo até demais E agora me desprezas, me ignore muito mais E eu te amei, te amo tanto, te amo até demais E agora me desprezas, me ignore muito mais Ha, 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 desilusão Ha, 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 o meu coração Ha, 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 desilusão Ha, 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 no meu coração Ha, 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 desilusão Ha, 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 no meu coração Ha, 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 desilusão Fala-me em teu corpo Queima-me com este fogo Quero sentir teu cheiro Te ser inteiro nesse momento Balei meu pensamento Loucura firme de uma paixão Boca no sentimento Desde as dentes do coração Lindo, leve, solto Quero te ver neste salão Fala-me em teu corpo Me acende de paixão Lindo, leve, solto Quero te ver neste salão Fala-me em teu corpo Me acende de paixão Baila, bailando bem Baila, me aperta bem Baila, bailando bem Baila, me aperta bem Baila, bailando bem Baila, me aperta bem Baila, bailando bem Baila, bailando bem Baila, bailando bem Baila, bailando bem Baila, me aperta bem Baila, bailando bem Baila, me aperta bem Baila, bailando 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 bem Minha querida, vem viver comigo O meu cartigo sempre foi te amar Essa saudade louca me maltrata Estou sentindo a tua falta, volta, vem me amar Em pouco tempo quero estar contigo Saí desse cartigo e eu quero te beijar Bata minha saudade, dorme no teu colo Fazer amor no sol e nunca mais parar Amor bonito, quanta paixão Amor que mora no meu coração Amor pra sempre, sem preconceito Não tem defeito, nossa união Bem coladinho, vou ficar agarradinho Aqui pertinho, bem juntinho de você Acorrentado, amarrado em teu carinho Meu benzinho, nunca mais vou te perder Minha querida, vem viver comigo O meu cartigo sempre foi te amar Essa saudade louca me maltrata Estou sentindo a tua falta, volta, vem me amar Em pouco tempo quero estar contigo Saí desse cartigo e eu quero te beijar Bata minha saudade, dorme no teu colo Fazer amor no sol e nunca mais parar Amor bonito, quanta paixão Amor que mora no meu coração Amor pra sempre, sem preconceito Não tem defeito, não tem defeito, nossa união Bem coladinho, vou ficar agarradinho Aqui pertinho, bem juntinho de você Acorrentado, amarrado em teu carinho Meu benzinho, nunca mais vou te perder Amor bonito, quanta paixão Amor que mora no meu coração Amor pra sempre, sem preconceito Não tem defeito, nossa união Bem coladinho, vou ficar agarradinho Aqui pertinho, bem juntinho de você Acorrentado, amarrado em teu carinho Meu benzinho, nunca mais vou te perder Música 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 Música